Eu vou bezer em Aparecida do Norte Minha viola de pinho Pra que ela traga sorte Eu vou bezer em Aparecida do Norte Minha viola de pinho Pra que ela traga sorte Pra cantar velhas cirandas E as cantigas daqui Vou dançar folias Em asas de colibri Vou rezar pra que o Rio Paraíba Lave suas corredeiras Inspirando violas Em volta das fogueiras Queiras ou não Aqui de tudo tem E tem muito Moçambique E Catira tem também E tem muito Moçambique E Catira tem também Eu vou bezer em Aparecida do Norte Minha viola de pinho Pra que ela traga sorte Eu vou bezer em Aparecida do Norte Minha viola de pinho Pra que ela traga sorte Pra cantar velhas cirandas E as cantigas e as cantigas E as cantigas daqui Vou dançar folias E asas de colibri Vou rezar pra que o Rio Paraíba Lave suas corredeiras Inspirando violas Inspirando violas Em volta das fogueiras Queiras ou não Aqui de tudo tem E tem muito Moçambique E Catira tem também E tem muito Moçambique E Catira tem também Eu vou bezer em Aparecida do Norte Minha viola de pinho Pra que ela traga sorte Eu vou bezer em Aparecida do Norte Minha viola de pinho Pra que ela traga sorte Eu vou bezer em Aparecida do Norte E tem muito Moçambique Queira qual a ordem Queira! Para que ela traga sorte O que é isso?